Você quer fazer a troca do cooler do processador do seu computador, fazer um upgrade, ou simplesmente você comprou um processador que não acompanha cooler, que é uma situação muito comum com os processadores topo de linha, processadores mais caros, que tem alto TDP. Eu já vou explicar para vocês o que é TDP. Então você chegou nesse vídeo aqui para tentar descobrir qual cooler é compatível com o seu processador para evitar fazer uma compra errada e ter algum problema de superaquecimento com o processador. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é qual é o processador do computador que você está utilizando. Aqui eu vou mostrar para vocês um método para descobrir um computador que já está funcionando, que já tem o sistema operacional Windows instalado. Porém, se o seu computador não está com o sistema instalado e está sem cooler, tudo o que você precisa ver é olhar em cima do processador, e geralmente está escrito em cima do processador qual é o modelo dele. Ou se você tirou ele da caixa, é só olhar na caixa e você vai conseguir acessar essa informação. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse em uma área em branco da barra de tarefas e vou clicar aqui em gerenciador de tarefas. Para vocês, provavelmente vai abrir dessa forma, se for a primeira vez que vocês estão abrindo o gerenciador de tarefas. Então nós temos aqui embaixo o botão mais detalhes, ele vai mostrar dessa forma para vocês. Então eu vou clicar na aba desempenho. E aqui eu tenho o modelo do meu processador, então é um AMD Ryzen 5 1600. Com essa informação, eu vou na internet, vou fazer uma pesquisa no Google e vou pesquisar da seguinte forma. O modelo do meu processador, Ryzen 5 1600, Specs ou Especificações. E dessa forma eu vou localizar o site oficial do fabricante do meu processador. Então eu tenho aqui AMD Ryzen 5 1600 no site amd.com. E por mais que esteja escrito Driver and Support, eu vou ter acesso às especificações nesse site. Então eu vou clicar aqui e vou clicar nesse link, Specifications. E aqui eu tenho acesso à primeira informação. Qual é o socket utilizado pelo meu processador? Então eu tenho o CPU Socket AM4. Essa é a primeira informação que eu preciso. Eu preciso de coolers que sejam compatíveis com o socket ou socket AM4. Agora só para mostrar do time Intel também, eu vou usar de base o meu antigo processador que eu usava em outra placa-mãe que acabou queimando. Então ele era um... Vou lá no Google. I73770. Eu vou colocar a palavra ARC, porque o ARC é um subdomínio da Intel, onde eu consigo verificar especificações de vários processadores. E se você tem um processador mais novo, fica tranquilo que eu já vou mostrar para vocês. Esse I73770 é um modelo mais antigo. Eu vou pesquisar dessa forma. E aqui eu já tenho o Intel ARC, já a página do I73770. Vou abrir. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Colocar não, na verdade, usar a combinação de teclas CTRL F para abrir a pesquisa do navegador. E eu vou colocar aqui Socket. No caso a página está em inglês, então eu vou colocar Socket. E aqui, Socket suportados, nós temos o FC LGA1155. Geralmente a referência que encontramos é o LGA1155. Esse FC acaba ficando de fora. Então nesse caso, tendo esse modelo de processador, eu preciso de um cooler compatível com Socket LGA1155. E considerando um mais novo, por exemplo, eu vou colocar aqui I73770K. Eu coloquei sem o ARC, mas de qualquer forma, o primeiro resultado foi já o site da Intel. E aqui a mesma coisa. Localizado o Socket novamente. E esse modelo de processador tem um LGA1700. Então essa é a primeira informação. Qual é o Socket que o cooler precisa ser compatível? Então agora vamos para a segunda informação, que é o TDP. Aqui na página do Ryzen 5600, que é especificamente o modelo do meu processador, eu tenho um default TDP de 65 watts. Ou seja, esse número indica o quanto de calor o processador pode gerar em processamento máximo. E é importante saber que eu preciso que o cooler que vai ser instalado no processador seja capaz de dissipar 65 watts ou mais. Então eu posso colocar um cooler de 65 watts, ou também posso colocar um de 85, 105, 205, 300 watts. O importante é que seja desse número para cima. Se for para baixo, eu vou ter problemas de superaquecimento. Então se eu colocar um cooler que dissipa 35 watts, por exemplo, quando o processador gerar 65 watts de TDP, o clock do meu processador vai ser reduzido para evitar um superaquecimento. E se mesmo assim o cooler não for capaz de dissipar uma quantidade mínima e a temperatura continuar subindo, o computador vai desligar subitamente para evitar danos ao processador. Agora uma questão importante para quem pretende fazer overclock. O TDP é calculado conforme as especificações padrão do processador. Isso significa que se eu fizer um overclock nesse modelo de processador, esse TDP vai ser aumentado. Então ele vai gerar mais calor, porque vai trabalhar mais rápido com um overclock. E o fabricante não tem uma especificação de overclock, mesmo porque o overclock varia de cada caso, de cada configuração de overclock. Então eu só sei que o meu TDP vai ser mais alto do que o informado nessa página. E por isso, se você for fazer overclock, o TDP precisa ser acima do informado aqui no site do fabricante. Agora eu vou mostrar para vocês uma lista de compatibilidades que eu sei que existe no site da Cooler Master. Então eu vou colocar aqui Cooler Master Compatibilidade List. Então aqui eu tenho o primeiro resultado, um site da Cooler Master. E aqui eu tenho esse botão rosa, eu vou clicar nele e vou aguardar esse site carregar. Aqui eu tenho uma lista de alguns coolers com a compatibilidade. Então eu tenho um modelo, por exemplo, o T20. Ele tem um TDP de 65 watts. E aqui ele mostra as plataformas que eles são compatíveis. Então com o LGA 1700 da Intel, esse cooler não é compatível. Com o 1200 é, com o 11-5X é compatível. Então é 11-5-5, 11-5-1 e assim por diante. E o 20-66, 20-11, V3, 20-11 não é compatível. E também não é compatível com a M5, mas é compatível com a M4, a M3, a M3+, a M2, a M2+, a FM2 e assim por diante. Então com o meu processador atual, Ryzen 5600, eu sei que ele é compatível e o TDP dele é de 65 watts, que é justamente o TDP do meu processador. Mas vamos supor que eu use como exemplo aqui o i7-3770. Na página da Intel, que eu acabei não mostrando para vocês, eu tenho também o TDP. Aqui, o TDP desse processador é de 77 watts. Então voltando lá para a lista da Cooler Master, por mais que esse cooler T20 seja compatível com o 11-5X, que estaria incluso o 11-5-5, para esse processador eu não posso utilizar, porque ele gera 77 watts de TDP e o T20 consegue dissipar apenas 65 watts de TDP. Então eu não posso utilizar. Então para esse caso eu poderia partir, por exemplo, para um H410R, que é capaz de dissipar até 100 watts de TDP e é compatível com essa linha aqui, 11-5X, que é compatível com o socket LGA-1155, considerando o meu computador antigo. Considerando o meu computador atual, que seria o Ryzen 5600, eu posso utilizar também, porque o TDP está dentro do especificado, que seria 65 watts, e ele também é compatível com o socket AM4. E com esse cooler, se eu quiser fazer um overclock leve, eu também vou conseguir nos dois processadores, porque ele é capaz de dissipar até 100 watts. O i7-3770 trabalha com 77 watts de TDP máximo, em situações normais. Então se eu fizer um overclock leve e acabar subindo até 100 watts de TDP, eu posso utilizar ele tranquilamente. O mesmo vale para o Ryzen 5600 do meu computador atual, que gera 65 watts em condições normais, e eu posso fazer um overclock leve, desde que não passe de 100 watts de TDP. Agora uma questão que é complicada para encontrar essas informações. Por exemplo, eu tenho em casa, em um dos meus computadores, um cooler Hyper-T4, que como nós podemos observar, o T4 simplesmente não existe aqui nessa lista. Mas deveria existir, mesmo que ele tenha saído de linha, porque ele ainda está no mercado, ele ainda pode ser comprado no mercado de usados, pode ser comprado no mercado de novos, de lojas que acabaram ficando com ele preso no estoque, ele ainda existe, pode ser utilizado. Porém, aqui no site eu não encontro essa informação. Então para resolver essa questão, eu pesquisei dessa forma, Cooler Master Compatibility List PDF. E eu encontrei aqui alguns resultados, no site da Cooler Master também, os quais eu já abri e sei que não tem o T4 nessas listas. Então eu continuei descendo um pouco mais, e eu encontrei esse resultado aqui em images-na.sslimagesamazon.com. E aí eu tenho esse resultado, que é uma lista de compatibilidade que estava no site da Cooler Master antes. Eu sei disso porque eu encontrei essa lista quando eu comprei o meu Hyper-T4. E aqui, pesquisando, eu consigo localizar aqui o Hyper-T4, que é capaz de dissipar até 140 watts de TDP, e é compatível com todos esses soquetes da lista aqui em cima. Então essa é a dificuldade que nós temos para encontrar a informação de compatibilidade de alguns coolers. Para complementar o conteúdo, eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns links que são interessantes para quem quer ter algumas informações mais detalhadas, alguma abordagem diferente sobre informações de hardware. Quanto à parte de compatibilidade de processador, essas são as informações importantes. Porém, tem uma outra informação importante que é referente ao tamanho físico do cooler do processador. Você deve se atentar à altura do cooler para evitar que o seu gabinete seja pequeno, seja baixo, e o cooler acabe sendo um empecilho na hora de fechar o gabinete. Se o cooler for muito alto, quando você for colocar a tampa lateral, você pode acabar tendo um problema físico que impeça o fechamento. Então é isso pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links interessantes sobre como obter algumas informações de hardware. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!